Segundo os moradores, a rua São Francisco, localizada no Alto Paraíso, é uma das vias mais esquecidas pelo poder público municipal. De acordo com informações, há anos a rua está em más condições. Buracos por todos os lados e no período chuvoso, inúmeras poças d'água têm se formado no meio da rua, dificultando ainda mais a passagem de carros e principalmente dos pedestres. Acho que vai ser uns cinco anos, que é desse jeito. Todo tempo é assim, aí enche, seca e ninguém nunca fez nada. A gente precisava que o prefeito viesse olhar aqui para fazer uma galeria, nunca vem. Aí todo tempo fica assim, enche de água, a gente perde tudo. Ano passado entrou aqui na casa do meu filho, perdeu guarda-roupa, penteadeira, cama, essas coisas. E eu aqui, tudo foi perdido. Na área, não existem galerias e nem meios-fios. Por conta disso, a água que cai da chuva é em poça. Isso quando não invade a casa dos moradores. A gente não tem condição de mandar fazer uma galeria, né? E botar aterro é a mesma coisa também. A gente não tem condição de fazer isso. E como é que faz, dona Maria, para vocês passarem por aqui sem tentar melar o pé? É por dentro da água mesmo. É por dentro da água, por dentro da lama. A gente passa por aqui, passa por lá. É de bicicleta, é de carro, é de moto, mas é desse jeito. A moradora ressaltou ainda que por causa das poças de lama, é difícil até sentar na frente de casa. A gente está sentado aqui, eles passam devagar, né? Agora quando é moto, passa, não dá nada mesmo. Molha você? A água é tudo. A gente não pode falar nada, né? Esta outra moradora contou a nossa reportagem que há alguns meses, várias ruas do bairro receberam obras da Secretaria de Infraestrutura. No entanto, somente a São Francisco não recebeu a visita dos funcionários. Quando o carro passou anunciando aí, as travessas todas aí do Alto Paraíso estavam em obra, aí a única que não foi dita foi essa daqui, a Rua São Francisco. Aí a gente se pergunta por que, se a gente está esquecido, né? Porque quando chove é assim, mano, desse jeito. Principalmente eles desse lado aqui, sofre bastante. Na área, todos querem melhorias. Dona Maria aproveitou a reportagem e mandou um recado à gestão do município. A gente viesse ver que era para fazer alguma coisa assim pela gente, né? Para dar uma ajuda aqui, fazer qualquer coisa. Para fazer uma galeria, ou botar um aterro, asfaltar a Ciela. Era o que eles podiam fazer pela gente, que a gente não tem condição de fazer.